Oiê, eu sou Juliana Ferreira e sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui do canal do Príncipes, que é Por Onde Começar. Nesse quadro, nós vamos explicar um pouco mais sobre as nossas séries já publicadas por aqui. Então, quantos livros tem em cada série, por onde começar, se a ordem interfere em alguma coisa, enfim, para vocês saberem tudo sobre as nossas maravilhosas séries e sagas publicadas por aqui, para poder, então, iniciar a leitura. Lembrando que os links para adquirir os livros, ou saber mais detalhes sobre eles, vão estar aqui na descrição para vocês. E hoje, estreando esse novo quadro, vamos falar sobre Sherlock Holmes. O Selo Príncipe já publicou o box com 10 livros, mas também você pode adquirir eles separadamente, caso precise, completar a coleção com algum ali, ou então iniciar para ver se gosta e compra os outros, mas o box, confesso que é muito lindo. Vamos iniciar, então, com a primeira pergunta, que é Quantos livros possuem essa série? E, como eu já disse, são 10 volumes publicados pelo Príncipes, mas 4 deles são romance e o restante são uma coletânea de contos. Como temos vários livros, né, você pode estar se perguntando, posso ler fora de ordem ou tenho uma sequência específica para eu seguir? E a resposta é, sim, você pode ler fora de ordem, porque os livros são independentes. Mas nós indicamos começar pelo primeiro livro da série, que é Um Estudo em Vermelho, por mais que você não siga depois a sequência, mas é importante começar por ele para você entender melhor a construção ali dos personagens e da narrativa, porque é nesse livro aqui que o Holmes e o Watson se conhecem. Caso você queira acompanhar, então, a ordem de publicação, né, que é a sequência em que foram escritos e publicados, você pode seguir essa ordem aqui. Além dessa série original, não possuem outros títulos extras, então esse box é completinho com os 10 volumes para você poder aproveitar muito aí as histórias do nosso detetive favorito. Por esses livros serem mais fininhos e com preço acessível, você deve estar se perguntando, será que esses são os textos integrais mesmo? E sim, nós aqui da Príncipes publicamos esses livros com texto original traduzido do inglês e são todos integrais. E agora, algumas curiosidades para vocês. Os títulos As Aventuras de Sherlock Holmes e também Mais Aventuras de Sherlock Holmes foram separados em dois volumes diferentes aqui pela Príncipes, mas em 1892 o autor publicou esses dois livros sendo um título só. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder para vocês o mais rápido possível, tirando todas as dúvidas de vocês para poderem começar, então, essa série ou continuar, enfim. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí, deem um like no vídeo para ajudar aqui o canal e também se inscreva para mais conteúdos como esse. Essa série está só começando e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!